Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um se arrume comigo porque eu tô indo encontrar algumas amigas no shopping pra gente fazer umas fotos. Então eu resolvi gravar pra vocês a maquiagem que eu vou fazer pra poder tirar essas fotos. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal e não deixe de me acompanhar no Instagram pra você ver o resultado dessas fotos. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do canal das minhas amigas pra vocês poderem ir lá conhecer. Cada uma fala de um assunto diferente, então é sempre bom conhecer pessoas novas. Então vamos lá. Vou começar hidratando minha pele e como vocês sabem eu sou apaixonada nesse hidratante aqui da Nivea. Nivea Soft o nome dele. Ele é maravilhoso. Inclusive o meu já está quase acabando. Eu vou começar pela sobrancelha e pelos olhos. Pra preencher a sobrancelha vou usar esse duo aqui da Vult que eu gosto bastante. Não vou fazer nada muito marcado, mas não adianta já fica. Depois que eu preencho eu sempre venho com esse rímel em color. Esse aqui é da Louis Anson, mas tem de várias marcas. E pentei a sobrancelha pra dar uma esfumada nessa sombra e os pelinhos ficarem no lugar. Vou preencher o outro lado e já volto. Agora vamos pros olhos. Eu vou fazer... Como eu vou usar mais de um look, né? Quando a gente tira pra poder tirar fotos, a gente leva vários looks pra poder... É... Vale a pena, né? Sair de casa e até um lugar legal pra fazer fotos. Não vale a pena levar um look só. Então eu vou fazer uma maquiagem puxada pro marrom justamente pra combinar com todas as roupas que eu tô levando. Eu tô levando dois ou três looks. Entendeu? Então eu vou fazer uma maquiagem mais neutra e pra isso eu vou usar essa paleta aqui da quem disse... Berenice. É, adoro rosês essa daqui, ó. Mas tem tons de marrom, então eu vou usar ela. E como sempre vou usar o meu pincelzinho B140 da Macrylan. Vou começar pegando esse tom aqui. Acabei de perceber que eu não passei corretivo antes, mas vai ficar assim mesmo. Eu não vou tirar. Vou passar não. Vai ficar sem base de sombra, então... Mas a paleta é bem pigmentada, vai dar... Vai dar. Vai dar tudo certo. Pra poder dar um brilhozinho nesse olho, eu vou usar essa sombra líquida aqui, olha. Ela não é exatamente marrom, ela é meio cobrezinha, mas eu acho que vai ficar bonito. Então, eu vou passar ela. Vou pegar com um pincel menorzinho. Olha que brilhinho bonito que ela dá. Essa aqui é da Dalla Makeup Sombra Shine. Essa sombra é bem baratinha e tem vídeo aqui no canal falando dessa sombra. Posso deixar aqui embaixo pra vocês irem lá conferir depois. Vou aplicar aqui, gente, a minha sobrancelha. Um pouquinho de iluminador. Esse aqui que eu tô usando sempre é da DNA. Eu tô amando esse iluminador. Coloquei aqui um pouco mais pra frente, que eu acho que assim dá pra vocês verem melhor como tá ficando. Vou voltar com aquela paleta e vou pegar esse tom aqui, ó, de marrom mais escuro. Vou pegar esse aqui, na verdade. Do lado do primeiro marrom que eu peguei e vou escurecer um pouquinho o olho. Agora eu vou fazer um delineado bem fininho, só pra eu poder colar o cílio puxiço depois. Cadê minha caneta? Tá aqui. Essa canetinha aqui que eu vou usar também é da DNA. Essa aqui, ó, olhos de gata. É muito boa essa canetinha. A ponta dela não é tão fina, mas é bem durinha, sabe? Então eu gosto bastante. De cílios eu vou usar o que eu mais gosto de sempre. É o Natural 02 da Kiss New York. Vou colar os cílios e já volto, porque demora um pouquinho. Cílio puxiço colocado dá uma diferença absurda no olhar. A colinha que eu usei foi essa aqui, olha, da Macrylan. Eu sempre uso ela. É bem baratinha e muito boa. Só esperar secar um pouquinho que ela cola maravilhosamente bem. Agora vamos pra base. Eu vou usar essa daqui da, quem disse, Berenice, base super matte. Por isso que eu hidratei bem a minha pele antes, porque eu tenho a pele mais pra seca. Sempre bom você agitar bem a base. E vou espalhar usando uma esponjinha úmida. Agora eu vou usar o corretivo. Eu gosto muito desse aqui da Tracta, né? Todo mundo já conhece. Esse é o corretivo de alta cobertura efeito matte. E eu vou usar esse aqui, ó, o pó banana da Zanf. Eu tô apaixonada nesse pó, uso sempre. Agora eu vou fazer o contorno. Eu usei esse pó aqui da Vult. Eu acho que é a cor 04. Não me matem, mas eu venho dando batidinha. Agora eu vou passar o blush. E agora o iluminador. Eu vou usar o mesmo iluminador que eu tinha usado nos olhos. Esse aqui da DNA. E de batom eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares. E vou passar antes um lápis de boca, só pra contornar os lábios. Só essa cor já é linda, né? Mas eu vou passar esse aqui, que é o meu marrom preferido. É o Luísa da Bruna Tavares. Gente, olha esse marrom. Gente, não tem como. É o meu marrom preferido. Pra mim ele é muito lindo. Vou fazer a parte de baixo dos olhos. Passar a máscara de cílios e... Acabou. Na parte de baixo eu vou usar aquele segundo marrom que a gente usou. Mais escuro, né? Máscara de cílios eu vou usar essa aqui da Bruna Tavares também, que é a minha preferida. E esse foi o resultado da maquiagem. E eu acho até que eu exagerei um pouco, não é mesmo? Porque tá bem cedo. São, sei lá, duas horas da tarde agora. Mas eu achei que ficou um resultado de maquiagem bonito. Então fica aí essa opção até pra você usar pra ir numa festa à noite. Porque esse olho ficou lindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Depois se eu conseguir, eu mostro alguma coisa do que rolou por lá. A gente fazendo as fotos. Não deixe de me acompanhar no Insta pra você ver o resultado dessas fotos, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus